Criado em 1980, a Fundação de Amparo Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro tem como propósito fomentar a ciência, tecnologia e a inovação. Mas um dos maiores desafios é tirar a inovação do papel. E esse é o tema do Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! O nosso entrevistado de hoje é o diretor de tecnologia da FAPERJ, Maurício Guedes. Oi, Maurício! É um prazer estar aqui com você, Geisa, e com nossos ouvintes. Maurício, agora em 2021 você foi reconduzido ao cargo de diretor de tecnologia da FAPERJ. Você podia explicar para o nosso público qual é a função e o papel do diretor de tecnologia na Fundação? Claro, com certeza. Primeiro, Geisa, é preciso esclarecer essa dinâmica de nomeação dos diretores da FAPERJ. A FAPERJ tem dois diretores de atividade fim da FAPERJ, o diretor científico e o diretor de tecnologia. O diretor científico tem suas atividades mais voltadas para o mundo acadêmico e, quando a FAPERJ surgiu, só havia essa diretoria científica. E é a face mais conhecida da FAPERJ, na concessão de bolsas de iniciação científica, na concessão de bolsas de mestrado, doutorado, pós-doc, no relacionamento com as universidades e instituições de pesquisa. A diretoria de tecnologia, que eu sempre, em toda oportunidade, aproveito para dizer que devia se chamar diretoria de inovação, mas vamos voltar a isso daqui a pouco, tem o seu foco voltado na transformação do conhecimento em emprego e renda para a sociedade, em produtos inovadores para resolver problemas da sociedade. Então, é preciso haver essa integração na atuação das duas diretorias. Os diretores, voltando ao início, eles são nomeados pelo governador do Estado para um mandato de três anos, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior da FAPERJ. Esse conselho é uma representação ampla da sociedade, com representantes do governo, representantes de universidades federais, de universidades estaduais, de universidades privadas, de empresas, de instituições de pesquisa, e para cada um dos cargos é elaborada uma lista tríplice. É assim que se dá a indicação dos diretores de tecnologia e diretor científico. E nesse desafio, a gente sabe que a discussão de inovação é mais recente. Esse impulso de você juntar o conhecimento científico desenvolvido nas universidades, com produtos, com as empresas, para que isso aconteça. E é sobre esses desafios que a gente queria conversar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, Maurício, a gente já teve a oportunidade de ir no Fórum de Desenvolvimento, ouvir algumas vezes você definindo essa questão da inovação, dos desafios no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre hoje, como você enxerga dentro da diretoria da FAPERJ esse desafio de juntar essas duas coisas, as empresas e as universidades, para construir juntas produtos, serviços, e principalmente atender melhor as demandas da população. Perfeito. Esse é um processo em construção no Brasil. Essa percepção que você bem descreveu da importância da inovação, ela é relativamente recente no Brasil. Foi no final da década de 90 que se começou a discutir um marco legal para a ciência, tecnologia e inovação no governo federal ainda, ainda na época do governo Fernando Henrique. O Lula, no primeiro mandato, sancionou a primeira lei de inovação em 2004. E, de lá para cá, vários outros instrumentos têm acontecido, têm sido aprovados, a gente pode voltar a eles, tanto a nível federal como nos estados, incluindo o Rio de Janeiro. Mas tem uma mudança que é fundamental, que aconteceu em 2015, pela Emenda Constitucional nº 85. Foi essa emenda que introduziu na Constituição Federal a inovação como sendo um dever do Estado. Então, antes disso, bem antes disso, havia questionamentos em universidades públicas, por exemplo, se a inovação seria uma obrigação da universidade pública, a promoção da inovação. Agora, não há dúvida. Todo reitor de universidade pública, todo prefeito, todo governador, tem que, na competência das suas organizações, promover a inovação. É uma obrigação do Estado que está consagrada no artigo 219 da Constituição Federal. Mas, além da Constituição, é claro que tem uma série de outras leis que precisam ser modificadas. Aqui no Rio de Janeiro está tramitando na LERJ um projeto de lei de inovação que vai alterar a lei atualmente vigente, que é de 2008. E esses instrumentos precisam ser modernizados. Isso acontece no mundo inteiro. E o instrumento da FAPERG para, justamente, ajudar nesse meio de campo, permitir que o Estado promova, de fato, a inovação, são os editais. O que você fala um pouquinho sobre a natureza e o formato de editais que vocês lançam pela Diretoria de Tecnologia? A FAPERG recebe, por força da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 2% da receita tributária líquida do Estado é destinado à FAPERG para as ações de ciência, tecnologia e inovação. Então, é um dinheiro público que pertence a todos nós, cidadãos fluminenses, e que é transferido através de editais para instituições de pesquisa, para empresas, para pesquisadores, tanto pesquisadores ligados a universidades como pesquisadores ligados a empresas, para que eles desenvolvam projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os editais da Diretoria de Tecnologia têm mais esse foco de fazer a conexão entre esses diferentes atores. Hoje, há um consenso no mundo de que o processo de inovação não é um processo linear, não é uma corrida de bastão, onde o pesquisador na universidade passa o bastão para alguém que está em uma empresa, que passa o bastão para uma empresa maior. Não é assim. É uma articulação simultânea entre todos esses atores e muitos outros. Órgãos de governo, investidores, pequenas empresas, grandes empresas que compram muitas vezes as pequenas empresas. Então, a Diretoria de Tecnologia tem essa preocupação de alguns dos editais são voltados exatamente para promover essa articulação entre os vários atores e outros são destinados a projetos, às vezes até temáticos, como aconteceu esse ano em várias ocasiões em áreas relacionadas à Covid. E muitos desses editais, inclusive, são conjuntos das duas diretorias. Isso é um ponto interessante. A pandemia também acelerou esse processo de aproximação entre as universidades e as empresas, até porque para fornecer todo o conjunto de materiais demandados numa situação como a gente está vivendo, ela teve que fazer com que alguns instrumentos fossem facilitados. A FAPERJ atuou também nessa questão? Quer dizer, você percebe que houve essa aceleração também da perspectiva da própria fundação? Sem dúvida nenhuma. Com certeza, essa foi uma área que a FAPERJ concentrou a maior quantidade de ações e de recursos rapidamente. ainda no ano passado foram lançados editais com foco no enfrentamento da Covid. Atualmente estão sendo lançados novos editais. E eu acho que essa experiência única, inimaginável da humanidade, o enfrentamento dessa pandemia com essas proporções, ela mostrou para o mundo inteiro a importância da ciência e da inovação. Então, para o público entender bem, pesquisa genética, pesquisa epidemiológica, pesquisa com vírus, é ciência. Vacina é inovação. A inovação é um produto final no mercado. E a inovação não existe sem a ciência básica. A ciência básica até poderia existir sem inovação, mas há um clamor da humanidade para que esse conhecimento seja transformado em vacina, no caso, ou em medicamentos, quem sabe um dia. Então, essa articulação entre os vários atores é o papel fundamental da diretoria de tecnologia ou de toda a FAPERJ. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre como é que a gente cria esse ambiente de inovação, comentando os vários atores que a gente já conversou aqui no primeiro bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, Política, Economia e Inovação Caminho Luntas. O Estado do Rio possui vocações naturais, uma concentração de centros de pesquisa, conhecimento científico e tecnológico como vantagens comparativas com outros estados. Tudo isso possibilita o desenvolvimento de um ambiente inovador. levando em consideração todos esses elementos que seriam vantagens comparativas com outros estados, Maurício, o que a gente precisa para tornar a inovação algo mais orgânico aqui no Estado do Rio de Janeiro? Nós precisamos desenvolver uma cultura para a inovação. No mundo inteiro, esses fenômenos de inovação com muita articulação entre os atores são fenômenos localizados geograficamente. O Silicon Valley, que todo mundo conhece, está localizado. Na Europa, tem regiões que são reconhecidamente inovadores. Na Ásia, a mesma coisa. No Brasil, nós temos alguns exemplos espetaculares. Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, é uma história extraordinária de uma pequena cidade que entrou no mapa da inovação e uma parcela muito significativa da população de Santa Rita hoje trabalha em empresas na área de eletrônica e telecomunicações. Então, acho que o grande desafio é a gente, no Rio de Janeiro, criar essa cultura. Nós temos, sim, como você disse, Jesus, os elementos, os atores no Rio de Janeiro. Além dos que você citou, nós temos investidores, nós temos conexões internacionais, que é um aspecto muito interessante para regiões que queiram ser inovadoras. Nós temos visibilidade internacional. Eu tive a oportunidade de... Estava dirigindo o Parque Tecnológico da UFRJ em torno de 2010, um pouco depois, de atrair uma dúzia de centros de pesquisa de grandes corporações mundiais. Empresas como Ambev, L'Oreal, GE, Halliburton, que optaram por instalar seus centros de pesquisa no Rio de Janeiro. E por que isso? Isso porque identificaram o Estado e a cidade do Rio como um local que reúne essas condições, que vão desde talentos, com certeza, fundamental, como um ambiente, uma cidade agradável para se viver, conexões internacionais. Então, acho que talvez esse seja o nosso grande desafio, num horizonte de três anos, tentar mudar essa cultura, e mudar essa cultura também no ambiente acadêmico. Os nossos professores, os nossos pesquisadores, os nossos estudantes, em todos os níveis, eles precisam entender que inovação não faz mal, que apostar na inovação não prejudica a ciência básica. Seria como haver uma disputa entre fabricantes de vacinas e pesquisadores na área de virologia ou epidemiologia. Não existe isso, não faz nenhum sentido. Então, a nossa missão é fazer com que esses atores se encontrem, se reúnam e produzam mais benefícios para a sociedade. E um ponto interessante, na verdade, retratado em um dos editais lançados pela diretoria de tecnologia, na verdade, aqui eu já vou chamar de diretoria de inovação, foi justamente o edital de inserção de doutores e mestres nas empresas. Quer dizer, tudo isso já criando formas práticas de experimentação desse tipo de conexão tão necessário para você elevar também o nível de inovação das empresas, fazendo com que esses doutores e mestres possam colaborar em cima do que eles já pesquisam, do que eles conhecem para as empresas. De onde surgiu essa ideia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que já surgiu também, o que já foi estudado, porque a gente já está na segunda edição desse edital. Então, esse edital e mais um ou dois editais que nós lançamos, eles têm a ver com uma análise que foi feita, de fato, sobre a localização dos nossos pesquisadores. O Rio de Janeiro forma por ano 2 mil doutores, é um número significativo. O Brasil forma 20 mil doutores por ano, e é interessante porque esse processo de formação de mestres e doutores tem 30 anos de existência no Brasil, e é um programa de Estado, porque, apesar das várias mudanças de governo, esse número permanece crescentemente, crescendo a cada ano ao longo de todo esse período. Mas, apesar disso, nós temos muito poucos pesquisadores no Brasil. Nós temos 700 pesquisadores para cada milhão de habitantes. Na Europa, são 3.200 pesquisadores para cada milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, são 3.900. Na Coreia, são 6.400 pesquisadores para cada milhão de habitantes. Em Israel, são 8.300 pesquisadores para cada milhão de habitantes. No Brasil, somos 700. Então, nós temos feito um esforço grande, de longo prazo, mas é insuficiente. Precisamos continuar fazendo esse esforço. Por outro lado, no Brasil, há um problema cultural, e esse precisa ser enfrentado também, que é a concentração desses pesquisadores, que são poucos, insisto, nas próprias universidades. Na cultura brasileira, o lugar de pesquisador é na universidade, enquanto no mundo desenvolvido, o lugar de pesquisador é na empresa. Na Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. No Brasil, apenas 26% dos pesquisadores trabalham em empresas. Na China, são 62% dos pesquisadores trabalham em empresas. Na Alemanha, são 59%, no Japão, são 74%, e no Brasil, são 26%. Então, nós precisamos continuar esse esforço, onde a FAPERG tem um papel fundamental de formação de novos pesquisadores, acelerar esse processo, e, ao mesmo tempo, mostrar a todos eles, principalmente aos que estão iniciando as suas carreiras, que ele pode trabalhar em uma universidade ou ele pode trabalhar em uma empresa, como pesquisador. É muito interessante. E aí, a gente vai para o próximo bloco. Eu queria que você falasse um pouquinho, Maurício, também sobre alguns dos exemplos, do que já está acontecendo no campo a partir do fomento por esses editais. Mas vocês fiquem aí, para vocês que estão assistindo a gente, que a gente volta já já. E foco aqui em política, economia e inovação caminham juntas.